Fala galerinha do meu canal vou trazer aqui dois esconderijos super secreto que eu achei na partida ranqueada para você segurar os seus pontos e você chegar a mestre eu não tava postando vídeo porque o áudio tava muito ruim eu peço até desculpa minha internet tava muito chata mas sem mais enrolação vamos para o vídeo eu vou botar modo clássico para poder ensinar vocês direito e vamos lá não melhor vou botar ranqueada para você ver o esconderijo como é bom vamos lá galera e lá vamos nós quando eu estiver na parte do avião eu volto Fui Escrita aí se inscreve aí deixa o joinha aí para mim que vai me ajudar muito o primeiro esconderijo aqui em Shipyard um lugar muito bom a galera tá pulando muito aqui você que pulou aqui em Shipyard e deu ruim para você você pode se esconder nesse esconderijo que eu vou mostrar aqui galera esconderijo muito bom mesmo eu achei na parte da ranqueada quando eu tava fugindo de um squad aí e eles não conseguiram me achar eu vou mostrar aqui do jeito mais fácil se você quiser pular logo nesse sem lutear a você segurar logo suas pontas esperar a galera sair logo a você pula por aqui ó nessa represa tá vendo quando você pula na sua represa isso galera você aí que não é inscrito se inscreva no meu canal deixa o joguinho aí para me ajudar a postar novos vídeos tá galera peço desculpa aí por não tá trazendo vídeo todos os dias é porque tá muito difícil de gravar eu falei no vídeo passado que eu montar um squad para jogar mas só que meu squad tá passando internet também aí toda vez que eu jogo eles não estão jogando eu tô aqui com a roupa aqui de boot galera porque as pessoas as pessoas aí que tem roupa elas ficam humilhando muito os outros porque tem roupa boa aí eu resolvi botar essa roupa aqui para poder ver quem é que vai falar ó galera o primeiro esconderijo aqui ó viu você aprendeu como é que chega aqui ó pronto aqui é o seu esconderijo aqui galera não tem quem te veja aqui ó dá para tu ver os caras lá em cima ó tá vendo ó aí é uma parede ó não dá para chegar lá ó uma parede dá para tu ver os caras lá em cima mas se você tiver uma arma aqui você fica com sua arma de roxo na mão tá galera fica com sua arma de roxo na mão aqui ó dentro ó tem uma parede não tem quem te veja fica com sua arma de roxo na mão e se enriar alguém para cá só meter bala galera tá galera vamos para o próximo vídeo sem mais enrolação fui galerinha do meu canal fã da raqueada vou segurar aqui um desconto para nós tá galera tchau 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 aqui ó se você pular aqui na mil e o pé fugindo só você aqui ó pronto não tem quem que veja aqui galera não tem quem que veja eu vou jogar essa parte aqui completa tá galera pra você ver quantos pontos eu vou ganhar quando tiver faltando 10 cara eu volto tá galera fui